Música Oi gente! Tô aqui num cenário diferente, né? Eu não sei se eu já tinha aparecido aqui pra vocês, nesse cenário. Finalmente eu trouxe pra vocês o tour pelo meu banheiro! Aí vocês devem estar pensando, nossa Ana, mas um tour pelo banheiro? Pra quê? Então gente, é porque o banheiro aqui em casa, o meu sonho sempre foi reformar, sabe? Tipo, mudar os azuleiros, mudar a parede, colocar um espelho maior. E aí esse ano a gente reformou aqui, né? Recentemente ficou pronto. E ficou tão bonitinho, mas tão fofinho que eu queria mostrar pra vocês. Então é uma coisa simples, mas vocês também pediram, né? Vocês falaram que queria ver e tal. E antes de começar o tour, se você gosta desse tipo de vídeo, já clica aqui em gostei. E se inscreve aqui no canal também pra você acompanhar os próximos vídeos, inclusive os vídeos de decoração lá do cantinho, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Já fiquem ligados que em breve vai ter muito vídeo de decoração por aqui. Então, vamos lá! Então vamos lá, gente! Vamos fazer o tour por esse banheiro. E antes de tudo eu tô segurando o celular aqui pro áudio ficar melhor pra vocês, tá? Então não estranhe esse celular aqui assim. Primeira coisa, assim, que a gente vê quando entra no banheiro, que mais mudou particularmente foi essa parte de cá. Porque aqui não tinha um espelho grande, era bem uma pia pequenininha mesmo, o armário não ficava tão encaixado e tal. Então aqui agora tá maravilhoso, gente. Confesso que eu tô amando, porque pelo fato de ter iluminação, do espelho ser maior, eu consigo fazer mais coisas aqui. Tanto gravar vídeo pra vocês, quanto realmente passar produto, me arrumar aqui, sabe? Então essa parte aqui eu tô simplesmente apaixonada. E só mostrando mais detalhes aqui pra vocês, a gente escolheu fazer esse espelho até lá em cima. Como o banheiro é bem pequenininho, esse espelho que vai até lá em cima dá a impressão de que o banheiro é maior. Então fica a dica aí pra vocês. E aí aqui na pia a gente colocou esse mármore aqui, que é a cor Beige Bahia, se eu não me engano. E eu gostei dessa cor porque eu achei que deixou o banheiro bem suave, uma cor bem... Que dá uma paz, assim, sabe? Era essa a vibe que eu queria aqui pro banheiro. E aí a gente colocou essa plantinha aqui, que é de mentira, né? Mas fica fofinho. Eu queria muito, gente. Sério, vocês não tem noção. Antes de tudo eu já tava pensando numa plantinha aqui, assim, perto da pia. E aí a pia é assim, como vocês estão vendo, mais fácil de abrir e fechar. E aqui a gente colocou esse negocinho de pôr sabonete, fio dental, coisinha assim, só pra ficar mais bonitinho mesmo. E aqui do lado tem o negocinho de pôr a toalha, né? Como todo banheiro tem. E o armário, gente, eu estou apaixonada. Por quê? O outro armário ele era bem menor, então não cabia muita coisa. Já esse daqui, aqui eu consigo colocar meus produtos de cabelo, consigo colocar produtos de beleza aqui também. E coisinhas de banheiro, né, gente? Aí aqui, gente, o meu sonho da vida era ter esse azulejo aqui no banheiro. Eu sempre via no Pinterest, via no Tumblr, essas fotos assim. E eu já printei, salvei, falei, quero no banheiro, que era o meu sonho. Só que aí, o que é que sugeriram pra gente? Pra não colocar no banheiro todo, porque senão fica muito cansativo. Então a gente colocou esse tijolinho em L, colocou só nessa parede aqui e na outra, que vocês vão ver direitinho aí nas cenas de detalhes que a gente fez. E aqui, como vocês estão vendo, no banheiro, tá muito mais iluminado do que antes. Antes o banheiro era muito escuro, até mesmo pra gravar alguma coisa ficava muito difícil. Então a gente colocou essas duas luzes no teto e aí a luz já cai direto aqui pro espelho, que fica bem legal, que fica bem clarinho. E também colocou essa lâmpada ali no teto, que ficou... Gente, sério, a iluminação aqui fez toda a diferença. Eu amei. Desse lado de cá ficou, né, esse espaço aqui pra pendurar a toalha e esse outro espacinho aqui que tá aqui a minha toquinha térmica de fazer hidratação. Aí eu pensei até de colocar aqueles quadrinhos aqui, sabe, que eu acho que fica muito fofo. Só que aí não ia ter espaço pra colocar a toalha, ia ficar uma coisa assim muito, sabe, acho que ia inventar demais. Então, assim, já achei que tá ótimo, tá lindo, maravilhoso, esse banheiro tá lindo. Sério, gente, vocês não estão noção tanto que eu amo esse banheiro. De verdade, eu gosto demais. Agora vamos pra esse lado de cá. Aqui, gente, sério, eu sonhei tanto com isso porque o banheiro tava... porque tava muito difícil de colocar os meus produtos de cabelo, de beleza aqui no banheiro. Então acabava que eu deixava de usar muito produto por não ter fácil acesso. Às vezes eles ficavam guardados num armário, lá no cantinho, e eu esquecia de usar, sabe? Então aqui eu coloco os produtos de cabelo, coloco todos os produtos que eu quero usar no momento, os lançamentos da Salon Line que eu tô testando muito, tá tudo aqui. Tem também os produtos de pele, né, de corpo e tal. Tem as máscaras da The Body Shop porque eu testei com vocês. Eu deixo tudo aqui pra usar durante o banho. Tem esfoliante, tem hidratante de banho. Enfim, eu deixo tudo aqui porque agora eu tô me cuidando muito mais, gente. Vocês acreditam? Porque já fica tudo aqui, então fica muito mais fácil de usar. E eu tô amando. Ah, e como vocês perceberam, né, a gente fez esse nicho, tipo, embutido assim na parede, com o mesmo... com a mesma pedra da pia. Então combinou, né? Ficou combinando e eu gostei muito mesmo. E aqui, como vocês podem ver, tá o tijolinho. E aqui tem esse outro azulejo diferente, né, que é só um branco mesmo pra não ficar tão cansativo por causa dos tijolinhos. E de cá não tem muito o que mostrar, gente. Aqui é um banheiro normal, tem aqui... Tem um rodinho verde. Lindo esse rodo, gente. Foca no rodo. Eu sei que vai surgir vários comentários perguntando onde eu comprei o rodo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom, gente? Ah, janela, gente. Preciso mostrar essa janela, que agora ela tá muito linda, porque a outra janela era muito antiga, gente. Essa daqui tá uma gracinha, olha só, que fofura. Já fica aqui a escova pra pentear o cabelo durante o banho. O chuveiro. E é aqui que eu gravo os vídeos lá, tipo, lavando o cabelo. O piso, eu estou apaixonada também, que é esse... Tipo madeira, sabe? Não é bem madeira, mas é uma cerâmica, né, um piso que imita, que eu achei que ficou muito fofo. Como o banheiro já tava todo branquinho, assim, bem claro, eu acho que colocar o piso assim deu super certo. E amei. Aqui o box, não tem muito o que falar, só o box. Aqui, só um detalhe aqui, entre nós, eles colocaram do lado errado. Era essa parte aqui virada pra lá. Mas, enfim, acontece, né? Não faz tanta diferença assim. E aqui é coisa de banheiro, né? Vaso, etc, e tal. Então foi esse o tour pelo banheiro. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham se inspirado também. Caso você for fazer alguma reforma no seu banheiro, alguma coisa assim. Como eu falei pra vocês, não foi nada demais, mas pra mim já tá assim, nossa, eu tô apaixonada, tô amando muito. E como vocês podem ver, o banheiro é pequeno, então a gente foi adaptando pra otimizar o espaço, né? Pra ficar legal, as coisas se encaixarem e tal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!